Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui eu falo o Gabriel, eu tenho 33 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível e no vídeo de hoje a gente vai ranquear os melhores tipos de cardio pra perder gordura em uma lista, em uma tier list. Esse tipo de vídeo e esse tipo de conteúdo e essas tier lists eram uma febre, cara, no YouTube gringo há uns 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano até 4 anos atrás. E recentemente começou a ser usado aqui no Brasil e como a galera já tá entendendo mais ou menos como é que funciona a dinâmica, eu resolvi fazer aqui também. Esse tipo de coisa geralmente é feito com jogador de futebol, com personagem de jogo, então vamos fazer isso pra cardio, os melhores cardio, o mais foda dos fodas dos fodas pra perder gordura, levando em consideração facilidade de fazer, questão de eficiência, quanto tempo você precisa fazer esse exercício pra ter os benefícios da melhor maneira. Enfim, vamos lá, vamos começar aqui com alguns, eu selecionei alguns aqui, bem conhecidos aqui no Brasil, tá? Se eu esqueci de algum, tudo bem, a gente faz outro vídeo aí, mas lembrando que isso aqui é minha opinião, tá? Pode ser diferente, mas assim, é minha opinião, tier list, você coloca a sua opinião do meu gosto pessoal, cada um tem o seu gosto pessoal e eu vou falar aqui, vou tentar argumentar o porquê que eu escolhi cada coisa. Inclusive, é um bom vídeo pra você escolher aí qual tipo de exercício você gostaria de fazer pra começar a queimar gordura. Pra quem não sabe, eu tô fazendo agora um projeto de 8 semanas no canal de perda de gordura e eu tô vlogando aqui, mostrando pra vocês, inclusive no meu Instagram. Então se você quiser ver isso, segue lá no Instagram, já te peço pra se inscrever no canal, porque a gente tá com uma meta de chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. Eu sei que é uma meta ousada, mas né, por que não sonhar, não é verdade? Então já me ajuda aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos lá! Vamos começar aqui com o primeiro da lista. Primeiro item da lista é este maravilhoso Air Climber. Eu tenho certeza que a sua mãe, sua tia ou alguém caiu na venda da Polishop e comprou esse negócio e tá lá empoeirado em algum lugar da sua casa, né? É isso aqui, ó, lembra aquele negócio que faz tuf, 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 tuf? No primeiro episódio do Breaking Bad, o Walter White tá lá dentro de casa, deprimido, fazendo esse exercício e olhando pra uma parada antiga que ele fazia parte daquela empresa Grey Matter, não sei se vocês lembram. E eles não usaram esse aparelhinho ridículo pra mostrar o Walter White fazendo de à toa, não. É porque realmente é patético isso aí. Inclusive o carro dele era um dos mais feios do mundo, que era uma piada nos Estados Unidos. Inclusive esse aparelho aí é uma piada. Ele tem baixíssimo gasto de energia, mesmo eles colocando aí, né, porque nesses ads desses produtos aí, eles colocam os caras tudo shapeado, fazendo a parada, utilizando esses produtos idiotas. Você leva a crer, né, te leva a crer que foi aquilo que deixou o cara sarado daquele jeito, mas ele nunca tinha encostado naquilo até gravar aquela cena pra aquela propaganda. Então, esse negócio aqui, ó, Air Climber, da marca Poli Snop, não é legal. Cara, é muito melhor você andar na rua, tá? Gasta mais energia, é barato, é de graça, você não precisa guardar em lugar nenhum. Cara, tá aí, ó, não precisa ficar ocupando espaço embaixo da tua cama. E na verdade a tua cama tem que ter um baita de um espaço assim pra enfiar, né? Como eles falam, né, você pode guardar embaixo da sua cama. Quem que tem uma cama assim, só se for um beliche, né, você não dorme no segundo andar. Ó, cinco menos, né, já botei aqui, ó, a mulherzinha ali fazendo, mesmo que tenha elástico, cara, compra só o elástico, tá? Que é melhor, e anda na rua. Próximo exercício que todo mundo consegue fazer, todo mundo tem essa capacidade de fazer, acredita, né? A maioria das pessoas tem a capacidade de fazer, que é caminhar, né? A maioria das pessoas consegue. Então eu vou colocar aqui, ó, pelo fato de ele ser extremamente fácil de fazer, pouco lesionativo. Se essa palavra existe, eu não sei, eu tenho certeza que não existe, mas eu estou usando mesmo assim. Queima calorias, tá? Ela queima calorias sem você precisar, inclusive, vestir uma roupa preparada para isso. Tipo assim, você não precisa botar, não, agora eu vou caminhar. Por que eu estou falando isso? Você pode fazer este cardio indo pro trabalho, com a roupa do trabalho, parando alguns pontos de ônibus antes do seu ponto final ali, ou indo pro trabalho a pé, por exemplo, se você consegue, né? Enfim, estou falando isso, eu estou dando esses pontos, nota 8, por causa disso. Porque é fácil de fazer, praticamente qualquer um consegue em qualquer nível de atividade, nível de preparo físico, né? Mesmo se você está bastante acima do peso, caminhar provavelmente você ainda consegue. Se você não consegue, aí, né, cara, o problema eu acho que é o melhor com o seu médico aí, porque está feio o negócio. Ele é fácil de fazer, ele queima cerca de 300 calorias a 450, dependendo do seu peso, até umas 500 calorias em uma hora. Se é uma pessoa de 70 quilos, umas 300 calorias, tá? Em uma hora de caminhada, aí, se for uma caminhada um pouco mais brusca, em elevações, talvez um pouco mais. Ele é pouco, você não se lesiona, você tem um risco baixíssimo de se lesionar. Dependendo de alguma cidade, você pode ser assaltado, talvez, mas vamos imaginar que não é o caso, né? Se você mora em um lugar perigoso, você não vai sair andando por aí. Caminhar é extremamente saudável, não vai destruir sua recuperação muscular, por exemplo. Então, você pode treinar perna e caminhar depois, que não tem problema nenhum. E é isso, caminhar é extremamente subestimado, pro mim, nota 8, assim, pode ser um cardio pra qualquer pessoa. E você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Mas, cara, é extremamente saudável e ajuda aí na circulação sanguínea, é bom pro coração, cara. Nossa Senhora, se você não gosta de fazer nenhum exercício, bicho, pega um fone de ouvido e sai pra caminhar. Só isso, só isso. Vai de chinelão mesmo, não precisa comprar tênis especial, nada. Só vai caminhar. Nota 8, só não tá mais pra cima porque ele não queima tantas calorias assim em uma hora, tá? Não, eu vou botar 9 aqui porque, cara, se você fizer com regularidade, uns 10 mil passos por dia aí, você queima aí umas 300 a quase 400, 500 calorias a mais no dia, tá? Próximo famoso aqui, né? Bike ergométrica. Nota 8 na minha lista aqui. Por quê? Porque ele pode sim queimar bastante caloria. Só que você tem que ter uma bike ergométrica, você tem que ter o hábito de fazer e você tem que estar numa velocidade decente ali em cima da bike. E tem que ter uma bike boa, né? Então, cara, bike ergométrica é excelente, também não é muito, é bem difícil, quase impossível você se lesionar utilizando. Ele não tem impacto, né? Porque você não precisa bater o pé no chão pra gerar aí o gasto calórico, você só pedalar, não é verdade? Isso não tem impacto. É excelente bike aí pra você queimar caloria, aumentar a sua resistência física. Cara, eu vou até botar no 9 aqui porque, bicho, é realmente muito bom se você tem uma bike boa e leva a sério, tá? Você não vai cair na rua, você não vai ser assaltado, você pode fazer em chuva, enfim. A única desvantagem é que é caro, né? Uma bike ergométrica boa aí, umas 2 mil, 3 mil reais. A minha ali custou uns 1.200 e tal, mas porque os caras me venderam a preço de custo. É, é boa, mas não é super boa. Gostaria de uma de spinning, saca? Pra tacar de pau ali na bike mesmo. Ah, já que a gente tá falando de bike, eu vou colocar para emagrecer. Nota 8. Bike, bike na rua mesmo, tá? A mesma coisa que a bike ergométrica, só que você pode cair. E ela é mais cara, né? As bikes, obviamente, que bike de andar na rua aí, bike de estrada mesmo. Bike normal. É mais caro do que uma bike ergométrica, umas boas, né? Quer dizer, faz tempo que eu não vejo pro preço, né? Mas é mais caro, provavelmente vai dar mais manutenção porque vai estourar algum pneu, você pode cair. Dependendo do clima aí, tá chovendo, você não vai poder fazer. Ou vai, né? Mas mesmo assim é perigoso. Então por isso que tá na nota 8, assim. Mas ela tem um excelente gasto calórico, tá? Se você fizer ela com intensidade, dá pra gastar umas 500, 600 calorias por hora. Não tem grande impacto, mas se você cair, tem um grande impacto na sua cara ou nos seus membros, né? Então... Próximo, natação. Poderia ser 10 aqui, porque é excelente, bicho. Pra queimar caloria, pra movimentar o corpo inteiro, aumentar a sua saúde cardiovascular. Mas tá no 7, por quê? Porque ela é muito difícil de você ter disponível, se você não tiver, né? Mas pra maioria das pessoas, é muito difícil ter uma piscina olímpica, uma piscina que vá ser suficientemente boa pra você fazer com regularidade natação. É difícil ter, pelo menos eu... Pô, eu tenho que ir pra outra cidade se eu quiser fazer natação, por exemplo. Marcar um horário, chegar lá, aí me preparar pra ir, trocar de roupa, tomar banho lá no lugar. É um trampo pra você ter os benefícios completos da natação. Agora, se você faz, ela é excelente, ela podia ser nota 10, mas isso não é pela inconveniência. Vamos lá, outro horrível. Aqui, ó, essa bike que você faz sentado. Isso aqui, eu só vejo gente preguiçosa fazendo na academia, que fica lá, esquece que tá na bike, e aí fica pedalando daquele jeito, parecendo uma velhinha. E, ah, peraí, tô pedalando. Se você não tem a tendência a se esforçar na bike, nessa bike sentada aí, se você não fica se lembrando direto pra continuar pedalando num ritmo legal, você acaba esquecendo e amolecendo, porque não tem nada te fazendo se mover. Se você tem essa tendência, opte por uma esteira, porque a esteira tá lá ligada na velocidade 6. Você é obrigado a andar, senão você cai. Agora, bike não, você tem que continuar pedalando. Então, é por isso que eu vejo, assim, muitas pessoas, até na academia eu já vi, cara, essas pessoas, pô, tão lá fazendo e tal, assim, o cara vai na esteira, velho. Tu pode continuar mexendo no celular na esteira, mas tu vai tá se movendo de verdade. E a pessoa conta, ah, não, eu fiz meia hora, realmente, meia hora dessa bike aqui. Então, pô, deve ter, não, eu fiz meia hora, né? Porque a pessoa fica só no tempo. Mas ficou meia hora lá mexendo 10 rotações por minuto. Quanto poderia ser? 120? Ridículo, né? Isso aqui, não. Porque depende muito da pessoa querer fazer, tá? Se você faz, ignora tudo que eu falei. Próximo que é ruim pra queima de gordura, mas é bom pra outras coisas. Yoga, cara. Não é muito bom pra queimar gordura, não gasta muita energia. Ai, meu Deus, quebrou, mas eu saio cansada, né, yoga? Sim, mas, cara, é mais, são exercícios de relaxamento. Eu sei que tem outras modalidades de yoga pra um pouco mais, né, enérgicas e tal. Mas, em modo geral, você gasta mais energia, emagrece mais. Se o seu objetivo é esse, caminhando na rua é mais barato. Eu tô falando pra queima de gordura. Se for comparar com outros, ela tá abaixo na lista. Mas se você gosta, faz, tá? Eu não tô falando que é ruim pra fazer. Outro exercício que é bom pra queimar caloria pra caramba, só que não tá no 10, porque ele pode ser de grande impacto pra você, que tem um pouco mais de peso, né, porque ficar pulando muito tempo também é complicado. Então eu vou colocar aqui na nota 8, que é pular corda, velho. Tá na nota 8 e tá alto na lista, por quê? Porque é muito fácil você ter uma corda, por exemplo, tá num hotel, viajando a trabalho, leva uma corda na mochila, não ocupa nada de espaço. Você pode pular corda dentro do quarto, quer dizer, seus vizinhos de baixo vão ficar puto, o pessoal vai ligar lá embaixo, né. Mesmo assim, é conveniente, você pode fazer dentro do apartamento, por exemplo, gasta muita caloria, tá, chega a ser 700, 600 calorias por hora. Só que assim, você tem que tá pulando uma hora direto, tá? Não é tipo assim, ah, eu só fiz uma hora de pular corda. Como é que foi essa uma hora? Ah, eu pulava uns 2 minutos, aí descansava 5, 2 minutos, descansava... Não, daí não, né, cara? Uma hora seguido de corda. Se você quiser fazer pequenos bursts aí de queima de caloria, pô, tem uns 15 minutos aqui pra fazer cardio, pular corda é um bom exercício, tá? Outro exercício, um dos reis aí da queima de calorias é corrida. Corrida é extremamente um dos exercícios que mais gasta energia de todos. Podia tá no 10, podia, mas muita gente aí pode lesionar o joelho correndo, cara, e prejudica, assim, um pouco a recuperação muscular, principalmente das pernas, por causa da quantidade de impacto. Então, por isso que tá um pouco mais abaixo. Mas pra emagrecer é excelente, tá, excelente. Porque em uma hora aí, ou meia hora, você consegue queimar, tipo, 400, meia hora, 400 calorias, cara, é muita coisa, tá? Vocês viram meu vídeo lá do Big Mac, onde eu tentei queimar as calorias de um Big Mac? Deu meia horinha, eu queimei as calorias de um Big Mac correndo sem parar. É incrível, tá, que é realmente muito rápido. Mas, enfim, tem essa questão, né, de se lesionar e de... O tempo também é um fator, né, se estiver chovendo demais pode ser ruim. Você gasta tênis, não tem recuperação muito boa nas pernas, enfim. Outro horrível, esse negócio que você se abre em cima e fica tremendo. Plataforma vibratória em academia, cara. Tem gente que realmente fala que isso emagrece pra caramba, porque faz você mexer o corpo inteiro. Não, tá? Não gasta energia, porque não é você que tá mexendo. É a plataforma que tá só se equilibrando. Então, não, não gasta muita energia, gasta pouca caloria. Use esse tempo caminhando numa esteira, por exemplo. Inclusive, eu não sei se eu coloquei aqui seu animal, Gabriel, seu animal. Mas eu vou... Não coloquei. Vou fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é esteira, tá? Vou fingir que é esteira, tá bom? Então, esteira, andar na esteira. O que vocês acham? Pra onde que ela vai estar? Eu vou colocar ela lá, nota 9. Por quê? Se a esteira tiver inclinação. Se ela tiver inclinação, ela faz você gastar muita caloria, sem gerar muito impacto. Você pode gastar aí de 400 a 500 calorias em uma hora, se você utilizar uma caminhada brusca com uma leve inclinação ali de uns 15 graus, você pode queimar essa quantidade de calorias. Sempre que você estiver na esteira, tenta inclinar. Se a sua esteira permitir isso, inclina, bicho. Você vai gastar mais energia, você vai ocupar o mesmo espaço de tempo. Meia hora, correndo numa esteira inclinada, andando numa esteira inclinada, gasta 20 a 30% a mais de calorias do que uma esteira plana. Aproveite o seu tempo. Então, por esse motivo, eu vou botar a nota 9 aqui, se você fizer uma hora ou meia hora depois do treino aí, ou em horário separado, enfim, ou quando você puder fazer de esteira inclinada, todo dia é um excelente cardio. Uma hora é melhor ainda, tá? É, excelente cardio pra queimar gordura. Eu até vou botar aqui nota 10, tá? Esse é o gold standard, ter uma esteira inclinável em casa, tá? E eu vou botar a nota 10 aqui também, junto com esse elíptico aqui, pra representar o elíptico. O elíptico, se você fizer ele direito, segurando o negócio ali do lado e fazendo ele direito, sem mexer sua perna e segurando o celular. É tudo, é o corpo inteiro. Ele realmente gasta muita caloria, tá? Outro exercício maravilhoso. Remar daquelas máquinas de rebo. Excelente exercício, mas eu vou botar ele um pouco mais pra baixo aqui, porque ele é muito difícil de encontrar em academia. Pouquíssimas academias tem. Só que ele é uma excelente, excelente máquina de cardio, tá? Só que você não consegue fazer por muito tempo. E ele pode ser taxante aí pros seus músculos das costas, por exemplo, pros seus braços. Pode prejudicar um pouco aí a sua recuperação muscular. Se você fizer ele com intensidade, né? Como ele é feito pra fazer. Então, tem que tomar cuidado. Ele é excelente pra fazer aí 10, 15 minutos de remo. Gasta muita energia, mas tem que ser espaçado os seus treinos de costas, de peito, de braço. Luta! Treino de luta! Kickboxing, boxing. Tudo que te envolver porradaria poderia ser 10, cara. Eu sou esse... Eu adoro esse tipo de treinamento. Gasta muita energia. Te ensina técnicas novas. Treina a tua cabeça, a tua concentração. Tu nem vê o tempo passar. Tu quer melhorar. Tu busca que ela melhora. E tu aprende algo. E é um excelente cardio. Mas sabe por que ele não tá no 10? Eu vou até tirar ele aqui. Eu vou botar no 9. Eu vou botar no 9. Porque você pode dar um chute na cara do amiguinho, ou virar o pé na hora do chute, ou qualquer coisa acontecer ali que você pode se lesionar, e aí você fica um tempão sem praticar essa atividade. Mas se isso não acontecer, se você fizer com calma, com paciência, ele é excelente. É uma das melhores formas aí de queimar caloria, de melhorar o preparo físico e de transformar em um atleta de verdade, tá? Melhorar o seu físico, né? Seu porte atlético. Então, luta. Se você tem oportunidade, faça algum tipo de luta, cara. Óbvio, trate isso como o seu cardio, tá? Não vai ser a luta que vai trabalhar a sua musculatura ao ponto de gerar hipertrofia. Se você é muito, muito sedentário, pode até ser. Mas não conte com isso pra te dar o shape que você tá pensando agora, tipo, dos is. Não, não vai ficar, tá? Outra máquina excelente, mas tá no nota 7 por quê? Porque não tem toda a academia e é extremamente caro o simulador de escada. E outra, tem muita gente que faz errado, né? Igual esse carinha aqui, ó, segurando do lado. Teoricamente, pra você ter o máximo da escada ali, é sem segurar em nada. Subir a escada de verdade, sem apoio. E aí você tá realmente levando o seu corpo pra cima em cada passo. A escadaria é excelente, gasta muita caloria, muita mesmo. Aumenta seu batimento cardíaco pra caramba, te faz soar muito. Mas é muito caro, tem poucas academias. Se você faz em alguma academia de rede, grande, assim, pode até ter. Mas às vezes é só uma por academia. E pra conseguir vaga ali, dependendo desse horário, dessa época do ano aí, é difícil. Outra modalidade, essa aqui é a Airbike, que é da mesma... Pra mim, ela fica na mesma categoria aí. No remador, cara, tem poucos lugares que tem. Tem uns lugares de crossfit que tem. E essa aqui é muito tensa. Eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes. E, cara, destrói. O coração vai a mil, velho. Isso aqui dá pra fazer um HIIT de verdade. Aquele HIIT, exercício de alta intensidade intervalado, com isso aqui é perfeito. Porque você coloca metas ali de calorias gastas, que aparecem no visorzinho ali. E você faz, cara, até não aguentar mais. O HIIT de verdade só é HIIT de verdade. Se você, no final do seu tiro ali, da hora da intensidade, você não consegue falar uma palavra, melhor, duas palavras sem pausa grande no meio. Tipo assim, eu sou o Gabriel. Assim você tem que estar, depois, tá? HIIT é quase morrendo. Você pedindo pra chamar o SAMU. E aí você descansa um pouco, faz bem devagarinho e pega de novo, tá? Então, isso é HIIT. E essa bike é excelente pra isso. Porque faz você usar o corpo inteiro. Cara, queima muita caloria. É excelente pra depois do treino. Tenho uma hora de treino e vou fazer 10 minutinhos na airbike. Cara, excelente. Excelente. Tá aí, cara. Essa é a minha tier list de cardios aí. Eu esqueci. Será que eu esqueci alguns? Esqueci futebolzinho. Mas a gente pode fazer uma parte 2, né? Com outros exercícios aí. Ver se você concorda, se você discorda. Comente aí embaixo qual dessas aqui você faz. Lembrando que o melhor cardio é aquele que você vai fazer com regularidade. E que vai te ajudar a queimar caloria e elevar seu batimento cardíaco. E que você gosta, tá? Então, essa é a minha opinião. Todos esses aqui, eu gosto mais mesmo. Vocês sabem. É de correr na rua e lutar. Me digam aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like. A gente se vê no próximo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal.